Sejam bem-vindos ao canal do Washington Weeks. Inscreva-se e acompanhe nossas atualizações. O tema do momento é televisão. Xuxa já gravou os programas de Natal e Réveillon. E já está adiantando os programas de Janeiro. No especial de Natal, vai ter um quadro para revelar uma nova atriz para as novelas da emissora. Serão três concorrentes. Em um dos programas que foram adiantados, que deve ir ao ar apenas em 2016, Xuxa contou com a participação da cantora Valesca e de Diego Nogueira. A informação foi divulgada pelo jornalista Léo Dias.